Olá galera da Hand Show TV, eu sou o Reinaldo, sou um dos apresentadores da TV Hand Show e estou aqui te convidando para mais uma etapa do nosso programa. O nosso programa, o primeiro programa foi um programa piloto, em fase de formação e nós gostaríamos de receber a tua opinião para estar sabendo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. O formato do programa vai ter sempre entrevistas com pessoas, com personalidades do handball e nós vamos, a partir desse momento, nós vamos dividir o programa, fazer os quadros do programa. Um dos quadros é o Meu Filé e você que foi citado no Meu Filé, entre em contato com a gente e marca conosco o teu direito de resposta, que você com certeza vai ter o direito de resposta. O Meu Filé, lembrando mais uma vez que é uma grande brincadeira, onde os atletas dizem quem foram os goleiros que não pegam uma bola deles e os goleiros quem é aquele jogador que não faz nenhum gol. Enfim, uma grande brincadeira que nós estamos fazendo aqui na TV Hand Show. Nesse programa de hoje, nós temos a entrevista que eu fiz lá na Hebraica com o Diogo Rubiner, falando do começo de carreira dele e das impressões dele a respeito do handball. Olá pessoal da Hand Show, estou aqui com mais um craque do nosso handball brasileiro, com o Diogo. Diogo, boa noite. Boa noite, prazer estar falando para a Hand Show TV, uma iniciativa fantástica e que eu acho que só tem coisas a agregar para o nosso esporte. Eu que agradeço muito você estar aqui dedicando o teu tempo para estar dando uma palhinha para a gente. Como é que começou a tua carreira, o teu contato com o handball para chegar hoje? A gurizada que está assistindo quer saber o que eu faço para chegar na seleção brasileira e ter uma carreira bem sucedida. Como a maioria de todos nós que jogamos handball, eu iniciei no colégio em Niterói, lá no Centro Educacional de Niterói. Por coincidência, o mesmo colégio que o Bruno Souza iniciou, que o Zeba iniciou. Então, a escola tem um pouco de tradição do handball. E foi muito natural, eu jogava futsal, eu era goleiro de futsal. Eu, na época, depois eu parei de crescer, mas precisava crescer um pouco mais. Mas, na época, eu era bem alto e o meu professor, que também era do futebol, Luiz Antônio Brasil, me convidou para jogar handball. E, desde a primeira vez que eu joguei, eu me apaixonei. E aí, a coisa só foi aumentando, a vontade de estar participando de campeonatos era maior, de entrar no clube lá, o Niterói Rugby, um clube muito tradicional. Depois, eu convocado a seleção carioca, aí começou a jogar campeonato brasileiro, e aí comecei a ser visto e, em 99, eu vim para metodista. Fiquei seis meses, não me adaptei, voltei para o Rio e fiquei lá até 2002. Em 2002, eu vim em definitivo para metodista e estou aqui até hoje. Você citou o nome do professor, Luiz Antônio Brasil. Ele preparou você, o Zeba e o Bruno. Ele tem um negocinho especial, né? O cara, ele sabe trabalhar, tem uma meninada lá também muito boa, vim em Niterói. É uma pena o handball do Rio não seguir junto com essas escolas, porque lá tem Niterói, Nilópolis, muitas equipes fortes que vão deixando de jogar campeonatos brasileiros, principalmente porque a federação carioca não consegue se organizar, não tem um campeonato organizado. As coisas lá são bem difíceis. Eu estou um pouco afastado de lá, fico sabendo por Facebook, por Twitter, essas coisas. Me deixa muito triste. Mas tem muita gente que trabalha muito bem, não só lá em Niterói, não só lá no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. A gente vê campeonato paulista aqui, a quantidade de atletas de fora do estado, que são de fora do estado, é muito grande. Então, tem muita gente trabalhando muito bem o handball fora do país. É, país afora, né? Você tocou num assunto importante. Diogo, esse cenário do handball que a gente vê, a pirâmide do handball na base, muita gente praticando na escola, todo mundo. Afunila, 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 até o ponto de você ter quatro, cinco clubes competitivos. E competitivos, por assim dizer, porque se você peneirar mesmo, você tem dois, três, num país do tamanho do nosso, com essa quantidade praticante. O que você vê disso? Tem saída? Isso deve ter saída. Eu já martelei muito minha cabeça pensar, já escrevi em blog, já fiz... Realmente, eu esgotei todas as possibilidades que eu tinha para pensar o que fazer para mudar o handball. Porque já teve muito investimento, já teve pouco investimento, já teve o tamanho continuo mesmo. Hoje, eu vejo as seleções brasileiras muito bem amparadas pelos patrocínios. Isso é muito bom, isso não é ruim, isso é maravilhoso. Só que a gente vê os clubes praticamente abandonados. Eu não consigo ver uma saída para os clubes. Os clubes hoje, a gente tem uma Liga Nacional que está sendo feita em forma de circuito. Isso é muito ruim. Então, pense um patrocinador, vamos falar da metodista, patrocinador lá de São Bernardo, que é patrocinar a equipe, você vai aparecer aonde? Quantos jogos você vai ter dentro de casa? Esse ano, a gente não jogou nenhum jogo da Liga Nacional dentro de casa. E nem vamos jogar, muito provavelmente, porque a outra fase da Liga Nacional é em Itajaí. E a fase final, a gente sabe que não vai ser em São Paulo. Parece que tem em Uberlândia, algumas sedes neutras. Então, o cara que patrocina, ele não vai ter a marca dele sendo exposta no ginásio da própria equipe. Então, tem muita coisa para se pensar. É uma situação muito delicada, eu me preocupo muito, porque tem muitos jovens atletas. Eu tive a oportunidade, no começo desse ano, de ir ao acampamento, organizado pelo Jorge, que é um trabalho para mim que é fantástico. E você vê muitos jovens que jogam muito bem, que têm muito talento. Mas que você sabe que quando chegar lá com 18 anos, o pai vai virar para ele e vai falar Meu amigo, e agora? Você vai estudar ou você vai jogar handball? Então, vem aquela pressão de casa. A gente sabe que não são todos os pais que arcam, que brigam pelo esporte dentro de casa, que não têm, às vezes, nem condição. Então, o garoto precisa sair para trabalhar, precisa sair para estudar. Então, é uma coisa muito delicada. Então, acho que precisa sentar todo mundo, técnicos, atletas, dirigentes, todo mundo sentar, se reunir, se organizar, principalmente para a gente poder fazer do handball o esporte que a gente tanto sonha ser, né? A gente vê tanto o Bundesliga, Liga Sobal, e é o sonho de todo mundo aquilo ali. A gente está muito longe, a gente está engatinhando, mas eu ainda sou um cara esperançoso de que as coisas podem um dia acontecer, sim. Você te acompanha, acompanha as coisas que você escreve, você é um cara antenado com as coisas que acontecem mundo afora. Muito que foi questionado aqui é que, puxa, falta dinheiro. Você acha que falta dinheiro? Eu não sei se falta dinheiro. Eu acho que falta, talvez, uma visão do handball como produto. Enquanto a gente não transformar o handball em produto, ser um produto interessante para a empresa comprar, e a gente ser um produto interessante para se vender, para todas as mídias, para a TV, principalmente, a gente não vai andar de jeito nenhum. Então, acho que a maneira de se pensar tem que ser diferente. Eu não sou contra o dinheiro na seleção, acho que é maravilhoso, é muito bom ter dinheiro na seleção. Eu já participei da seleção júnior, eu estava na seleção que foi oitava colocada no Mundial de 2003. A gente dormia lá no Baetão, em alojamento, sabe? Triliche, beliche, dormindo mal, comendo mal. E hoje a gente vê as seleções em uma situação muito boa. Isso é muito bom. Só que a gente precisa olhar também para dentro do país. A competição interna. A gente não vai conseguir botar 40, 50 jogadores jogando na Bundesliga, na Liga Sobal. Alguns jogadores foram, teve um êxodo muito grande de jogadores agora, mas a gente não vai conseguir fazer isso com 50 jogadores. E os que ficam aqui? E a molecada que está crescendo? A gente precisa olhar para a competição interna também. Então, acho que esse é um ponto fundamental para o handball crescer. Perfeito. Vocês viram que esse cara aqui sabe o que fala, manja muito. Fala o endereço do teu blog, das páginas que você está escrevendo, para a galera que acompanha a Hand Show acompanhar você também lá, clicar lá onde você está. Eu tenho a fanpage no Facebook, que é o Diogo Ubner-Handball. Tenho o site, o www.diogoubner13.com.br. Tenho o Twitter, Diogo Ubner, canal no YouTube. Eu vou tentando informar da melhor maneira possível. E acho que a gente só tem que se ajudar, né? O pessoal da Hand Show vindo com essa ideia aí, acompanho vocês também há bastante tempo. Acho bacana, muito bacana isso aí, a gente levar o handball para outros lugares, né? Para conhecer fora da quarta. Muita gente conhece dentro da quarta, mas trabalho fora de quarta a gente não conhece. Então, acho bacana levar isso para fora. Então, estou à disposição para ajudar, me contatar pelo Facebook, site, qualquer coisa aí. Eu estou apto a ajudar para qualquer coisa. É isso aí, você acompanha o Diogo, cara, extremamente relevante no nosso cenário. Até mesmo para você formar a tua opinião a respeito do que acontece no handball. Diogo, muito obrigado, cara, por estar aqui compartilhando esse passo. Manda umas considerações finais aí para a galera que vai assistir isso aqui nas redes sociais. Ah, queria mandar um abraço para todos que assistem, né? Que estão antenados aí nas redes sociais e tudo. Acho que é um canal que a gente pode usar para o handball crescer mesmo, né? A gente vê fanpages aí do handball com 30, 50 mil curtidas. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente tem força, a gente tem que se ajudar. E quando tiver aí promoção de hashtag, vamos entupir os caras com essas coisas, porque a gente precisa aparecer, a gente precisa ser visto, precisa transformar o nosso esporte em um produto. Obrigado. Aqui o handball é mais que um esporte, o handball é show. Valeu, Diogo. Obrigado. 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 Obrigado.